Estamos de volta com você em dia, vamos agora aquele momento de informação, é o nosso Você Alerta. Veja as últimas atualizações, os novos dados, tudo o que você precisa saber sobre o coronavírus no estado, no país e no mundo. Em Sergipe, a Secretaria de Estado da Saúde divulgou o boletim epidemiológico da Covid-19 com 534 casos e 4 novos óbitos. Assim, 90.920 pessoas já testaram positivo para o coronavírus e 2.316 morreram. Os 4 óbitos foram de uma mulher de 66 anos, de Aracaju, uma mulher de 70 anos, também de Aracaju, uma mulher de 47 anos, de Tobias Barreto e um homem de 66 anos, de Nossa Senhora do Socorro. Foram realizados 211.689 exames e 120.769 foram negativados. Até o momento, 83.654 pacientes foram curados. Estão internados 241 pacientes, sendo 100 em leitos de UTI, 66 na rede pública e 34 na rede privada e 141 em leitos clínicos, 96 na rede pública e 45 na rede privada. Estão em investigação mais 4 óbitos. Ainda aguardam resultado 2.347 exames coletados. No Brasil, o painel do Conselho Nacional de Secretários de Saúde aponta 6.386.787 casos confirmados, que resultaram em 173.817 mortes. No mundo, são 64.508.000 casos diagnosticados e 1.492.000 mortes. Qualquer nova atualização sobre a pandemia do coronavírus, você confere aqui no nosso Você Alerta. E uma notícia importante, em coletiva, no início da tarde de hoje, o governo do estado anunciou que as aulas presenciais na rede estadual voltarão no próximo dia 22 de março de 2021. Mais de um ano após a suspensão em virtude da pandemia da Covid-19. Já o retorno das demais redes serão definidas pelos prefeitos de cada município. Então, fique atento, aqui a gente tem informação e entretenimento na medida certa pra você. Hoje é dia do clássico, né? É a hora da sobremesa, de todo mundo ficar assim, esperando. Sabe qual é a receita de hoje? Um pudim de limão com calda de laranja. Essa delícia vai ser o destaque na nossa hora da sobremesa. E quem vai ensinar essa receita super fácil e saborosa é a nossa querida chefe Priscila Costa. Você acredita que esse pudim não precisa ir ao forno? Pois é, hein? Tá todo mundo curioso, né? Então, vamos ver o passo a passo, aprender agora na nossa Hora da Sobremesa. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, já que é a nossa Hora da Sobremesa de hoje. Teremos um delicioso pudim de limão com calda de laranja. Gente, é bem saboroso. E olha só, é bem prático. Não vai ao forno, vai direto pra geladeira. Vamos lá? Vamos iniciar a nossa sobremesa pela calda. Aqui eu tenho o suco de laranja. Eu coei, mas eu não tirei os gominhos e sim somente os caroços. Vamos lá? Aqui em seguida vou adicionar o açúcar. Vou mexer aqui os dois ingredientes. Mexer aqui esses dois ingredientes. Agora vou aguardar esse suco de laranja reduzir e virar uma calda saborosa. Para o nosso pudim, vou adiantar aqui esse processo, que é o processo da gelatina. Vou hidratar a minha gelatina colocando a água. Coloquei aqui duas colheres de sopa de água na gelatina. Vou aguardar um pouquinho até hidratar. E depois eu vou levar até o micro-ondas para deixar a líquida. Vou deixar aqui. Enquanto isso, vou adicionar aqui no liquidificador, meu leite condensado. Aqui eu tenho creme culinário ou creme de leite. O suco de limão sem água. O suco concentrado. Gente, olha só a gelatina, como ficou bem consistente. Aqui ela está hidratada. Agora eu vou levar ao micro-ondas para deixar a líquida. Por quê? Se eu colocar essa gelatina dessa forma aqui, vai ficar os gominhos e não vai dar consistência necessária para a minha sobremesa. Então eu preciso dela líquida. Vamos lá? Gente, olha só. É disso que eu estou falando. A gelatina necessariamente precisa estar assim, ó. Bem fluida. Agora é só colocar juntamente com todos os ingredientes do meu pudim. Olha só. Vou adicionar aqui com o restante dos meus ingredientes. Agora é só levar para bater durante três minutos. Vamos lá? Olha só, gente, aqui a consistência dessa calda. Não precisa deixar totalmente grossa. Esse ponto aqui está ideal. Porque quando esfriar, ela vai engrossar mais um pouco. Então agora é só desligar. Depois de três minutos, olha só a consistência do nosso pudim. Gente, agora eu vou colocar um pouco de raspa de limão. E vou misturar. Não precisa bater. Gente, eu separei aqui essas forminhas, que podem ser forneáveis ou tanto ir ao freezer. Eu separei elas aqui, elas são de silicone. Eu coloquei desmoldante, mas caso você não tenha, pode colocar óleo. E pode ser forminha de alumínio. Essa daqui, na hora de desinformar, ela me ajuda muito. Agora eu vou adicionar aqui a minha mistura. Agora eu vou tampar. Esse daqui já vem com tampa. Caso você não tenha, é só passar plástico filme sobre a sua forma. E levar ao freezer durante três horas. Vamos lá? Gente, olha só. Depois das três horas, eu vou retirar aqui o meu pudim. Você passa uma faca aqui de leve. Mas às vezes nem é necessário, por conta do óleo. Dá umas leves batidinhas. Olha só. Por isso que eu amo as formas de silicone. Você só faz apertar. Olha só como já desceu. Olha só que lindo. Dá pra ver aqui os pedacinhos da raspinha de limão. Dá uma refrescância bem saborosa na nossa sobremesa. Agora eu vou adicionar aqui a calda de laranja. Surreal, gente. É muito bom esse pudim. Essa calda é tudo de bom. Em seguida, raspa de chocolate branco. E agora, umas raspinhas de limão para dar aquela refrescância. Para decorar, eu coloco aqui uma rodelinha de limão. Olha só. Cortei a rodela. Vou cortar aqui, ó. Essa partezinha até o centro. E vou dar uma girada. Coloco aqui para decorar. Gente, olha só que linda a nossa sobremesa. E com certeza deliciosa. Sabe por quê? Eu vou provar agora. Olha só que consistência. Olha só para isso. Gente, muito bom. Esse pudim, muito bom. Está uma delícia esse pudim. Já pensou em faturar com essa receita? Dá para vender. Tranquilo. É R$10,00 um potinho desse. Tá bom? Então, siga passo a passo que dará certo. Um grande beijo e até a próxima. Tchau. Olha aí que delícia. Quando é dia de gravora da sobremesa, a equipe já fica toda na expectativa. O Cristiano de novo e o Fabio Nascimento aproveitaram bastante essa receita. Pelo que eu fiquei sabendo, esses meninos aí são um caso sério. E aprontam demais. Ó, produção, vocês disseram que hoje eu ia comer. Já tem aí a sobremesa para mim? Não ainda? Que horas que eu vou comer? Daqui a pouquinho, é? Passada. Ó, daqui a pouquinho elas prometeram que eu vou comer. Quero ver que horas que eu vou comer. Você de casa agora, aproveita que nós estamos no clima do Natal. É, assim como a gente aqui do Você em Dia. Você pode tirar uma foto ao lado da sua árvore, mandar para o nosso WhatsApp através do 999359918. Hoje nós recebemos a foto do Luiz Otávio. Gente, de três meses, olha aí, não, é muita fofura para a tia Jaque. Que isso? Quem mandou a foto foi a mamãe Lili. Eita, que eu quero abraçar essa fofura. Que lindo, Luiz Otávio. E você também pode mandar a sua foto, a foto dos seus filhos, dos seus netos, você com a família. Vai lá no nosso WhatsApp, 999359918, viu? Nosso programa está lá no Instagram, com o arroba Você em Dia Oficial. Manda sua sugestão, acompanha a revista eletrônica mais famosa do estado de Sergipe. Aproveita e me acompanha também. Estou no Instagram com o arroba Jaqueline Cruz. Jaqueline com dois L's. Não perca as postagens também. No arroba tv.atalaia. Lá você confere tudo sobre a programação da TV dos Seis de Panos, viu? E agora, você vai gostar. Chegou a hora. Chegou a hora de colocar fogo no feno. Sabe por quê? Nós vamos falar de a Fazenda 12. Terça, teve formação de roça. E aí o fazendeiro Matheus começou sua argumentação explicando que pretendia voltar em lead, mas acabou se aproximando da pioa e aí não queria colocá-la duas semanas seguidas na roça. Quer saber quem ele indicou? Acompanhe. E eu vou mandar uma pessoa que é próxima minha desde o começo. Eu não tenho problema de relacionamento nenhum com ela. Não tive problemas nenhum. Mas na hora que a coisa apertou... Ah, eu até sabia que eu não era prioridade um, dois, nem três dela. Mas em dois momentos em que a coisa apertou, assim, em que ela se sentiu o alvo, ela não teve muito problema em me deixar o alvo, em tornar a minha pessoa o alvo. Isso pra não usar uma linguagem chula, que é colocar ou tirar da reta. Então, em algum momento que ela se sentiu ameaçada, ela não teve nenhum problema em votar em mim. Em algum momento que ela se sentiu ameaçada, ela me mandou pra baia. E até aí, tudo bem, porque isso é lícito, é do jogo. Eu também votei em pessoas e eu também mandei pessoas pra baia. A diferença é que eu gosto da sinceridade na justificativa. E eu não senti essa sinceridade. Eu achei que o motivo foi realmente bem outro daquele que ela me disse. Então, por esse motivo, eu vou votar na Jaque. Jaque. Oi, Mion. Pode levantar, sentar no primeiro banquinho. Você foi indicada direto pelo fazendeiro, pelo Matheus. Jaque, ó. Já tá na roça como o mais votado pelos peões, o Biel. E ele teve a missão inversa de puxar alguém da sede. Veja só. Então, Biel, isso cabe a você. Entre o pessoal da sede. Ah, lembrando, bom, você não vai ter muitas opções. Temos o fazendeiro, Mariano tá imune, você tem a Thaís e a Lídia. É, Mion. Não tem como. Tudo bem. Lídia, meu Deus do céu. Tudo bem. Posso ir, Mion? Mion? Pode ir, Lídia. Ai, tudo bem. Te entendo. Tudo tranquilo. Mariano entregou o poder da chama vermelha para a Lídia. Assim, a atriz ganhou a responsabilidade de escolher, gente, o quarto roceiro da noite. A opção da pior foi Jojo, que vetou Biel de participar da prova do fazendeiro e o colocou direto na roça. Lembrando também que com essa escolha do Mariano, a sede toda vai ficar dois dias, 48 horas sem água, pela imunidade que ele escolheu para ele. E ele entregou para você esse poder. Isso quer dizer que, se você ainda não estivesse aí, você iria para aí. Você iria para os banquinhos com esse poder. E como você já está, então cabe a você escolher quem que vai sentar no quarto. As suas escolhas são raras, né? Você tem a Thaís, você tem o Lipe, a Stephanie e a Jojo. Ai, minha cabeça dói. Eu não posso escolher Thaís, eu não posso escolher o Lipe, eu não posso escolher o Teté. Desculpa, não. Está tudo certo. Vamos embora. Jojo, você foi escolhida pela Lídia para sentar no quarto banquinho. Olha, está difícil, viu? Aqui nos bastidores já está uma confusão. O Fabinho já não quer mais torcer para a Lídia. Esse clube que era Jojo já não sabe, já não está querendo. Não sei não, vocês são muito indecisos. Maria vai com as outras, disse que já não está gostando. Aí Maria com as outras também disse, não sei não dessa história, viu? Só sei que ontem teve prova do fazendeiro e a Lídia conquistou o chapéu, que é aquele mais cobiçado de A Fazenda 12. E mesmo sem acreditar na vitória, a atriz é a nova fazendeira da semana. É assim ou está ao contrário? Vamos lá pegar mais... Tem que descobrir aí como é que faz, Lídia. Ué, é pra muito ruim prova. Tem uma seta aí, isso. Senhoras e senhores! Temos uma nova fazendeira! Lídia, você é a nova fazendeira! Ai, meu Deus! Olha aí, com isso, Jaque, Biel e Jojo estão na roça. Quem é que você quer que fique? Corre lá no portal r7.com, faça já a sua votação. A Fazenda 12, a partir das 10h30, aqui na tela da sua TV Atalaya Record TV. Não vai perder, hein? Vamos a mais um intervalo, é bem rapidinho. Mas a gente vai dessa vez ao som dele, Marcelo Bala. Rural nasceu em mim, quero você do jeito que quiser, mesmo em segredo é minha mulher. Só você sabe como a gente faz, essa vontade aqui me tira a paz. Quero você do jeito que quiser, mesmo em segredo é minha mulher. Só você sabe como a gente faz, um minuto do seu tempo já me satisfaz. Mesmo que me perguntasse, eu não afirmaria, eu fingiria, eu negaria até a morte. Eu não afirmaria, 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 eu 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 afirmaria,